olá pessoal nós estamos hoje aqui na roça mostrando um pouco do meu trabalho é veio a visita aqui neto veio com seu cantor no rufino do canal sertão mamueiro repórter matuto aí a gente a gente veio visitar a roda d'água que ele queria conhecer a região e um pouco do trabalho né pois é mas é um prazer imenso estar aqui conhecendo né esse engenheiro que fez esse grande trabalho aqui jogando água ainda 60 metros de altura ou mais aqui nós estamos no lugar é que é tem uma grande altitude nós estamos no meio do ambiente e quero agradecer o meu amigo neto né por trazer a gente até aqui viu mas eu agradeço a vocês também por você tá de parabéns viu obrigado eu vou me inscrever no seu canal também tá bom certo e quero abraçar todos os inscritos aí do seu canal estamos aqui reconhecendo mais um artista da nossa terra um homem engenheiro né que tem a sua inteligência faz diversas coisas e nós vamos também estar postando um vídeo aí no nosso canal sertão amoeiro convida todos para ir lá dar uma olhadinha no canal do repórter matuto né o nosso canal é o sertão amoeiro e vai estar uma matéria simples também um vídeo simples lá no canal da gente mostra uma beleza né do nosso amigo Mazinho aqui né exatamente rapaz aqui trabalhador acaba de gravar na roça faz essa diversão faz triciclo aí para carregar pedra faz calçamento de pedra feita de pedra eu tô sempre acompanhando aí o canal dele aí assistindo aí né é né você tá comentando aí entrou em contato comigo para vir aqui em triunfri alguma coisa que tinha aqui bonito diferente né lembrei logo meu amigo Mazinho eu disse vamos lá meu amigo Mazinho ver essa roda d'água e é muito importante para a gente mostrar né e deixar um abraço aí para os inscritos do canal aí de Mazinho né muito bom para todo mundo aí um abraço tá certo valeu olha aí pessoal deixa um joinha não se esqueça de deixar um joinha se inscrever no canal é que muita gente chega no canal assiste gosta do conteúdo mas esquece de se inscrever né é o que é o que é deixar aquele lá e também que ajuda bastante e no tempo que isso aqui tá cheio tem que isso aqui tá cheio água passa por aqui ó isso aqui tudo e no tempo das encheras ela passa por aqui lá para aquele pé de Macaúpa ali o pé daquilo mas não falta não não falta não se cair cai dentro da água e de outro lugar alô pessoal Israel é bonito demais é bonito os Estados Unidos não tá não tá nem mostrando direito no teu canal aí então não vai dar beleza do teu lugar os japoneses quem quiser investir aqui no sertão pode vir aqui é lugar de se investir porque o sertão também tem água gente o sertão não é só aquelas imagens que a televisão brasileira passava no passado aí é mesmo é e agora também quero dizer a vocês que a partir do dia 1º de fevereiro ó é é o e aí e aí e aí e aí e aí e aí O repórter mora lá no Revião, não tem muita serra, a estrada dele lá é boa, diferente da nossa, né? É, aqui ó, em 4 metros de distância dá quase 2 metros de altura. A coisa é séria, meu amigo, Atayofino. O grubblico tem que ter camela, se não tiver camela, não vai não. É, nós temos uma paisagem aqui para os inscritos, né? Já pensou o cara dormir um sono aqui num lajeirinho desse? É, aqui ó, meu amigo, ia cumprir do lajeirinho, vai até, eu acho que deve dar uns 50 metros de lajeirinho aqui. Sem manga, madura, sem frutos. Azeitona verde, já tá chegando da rocha. Não conheço uma azeitona, mas na verdade o nome dele é jamolão, né? Jamelão. Jamelão, é, jamelão. Aqui é de pananeiro, no meio da floresta, porque o floresta no sertão também é bucajá. É, aqui é... É, tá cheio de frutos, ó. Já tá aqui, olha aqui, os imbujinhos, ó. Ó, tá de frutos verdes. Aqui também não é sertão brabo, mas a gente tem aqui o imbucajá, ó. Tá vendo? É, e nós carregamos a capinha daqui, acredita que lá pra cima, nas costas. Nas violas. Nas costas. É, e não era muita rodeia não, era tirando do jeito que nós estamos fazendo esse caminho aí, esse percurso. E tem água, tem as oliveiras também, né? É, 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 jamelão. Jamelão, é, estamos aqui, é, o Triunfo, Pernambuco. Agora, gente, nós vamos mostrar pra vocês aí, o câmera vai mostrar pra vocês aqui, na ribanceira que nós estamos. Olha só a altura que nós estamos, gente, olha lá embaixo, mostra, Neto, lá embaixo. Aqui, nós somos mazinhos, tá com o seu mazinho atrás. Dá, ali você vê, tem uma imagem... Com o nosso amigo Neto e mazinhos, que eu me auxiliando aqui, né? Olha só. Tem uma imagem de vilão e lejeada daqui, ó, vem pra cá. Coitado. Olha só, tem 60 metros de beira, eu tô aproximado a menos, uns 60 metros, dá pra ver. Hã? Aproximado a menos, uns 60 metros de beira. Dá não, dá uns 30 metros da altura. É, né? É uns 30 metros aqui, mais ou menos. Olha, vinha mais acostumada aqui na região, não vê mais, eu não fui lá embaixo, não vi, não. Ela aqui é toda cheia de depressão, aqui, é, que nem fosse um... Que nem fosse um batendo, sabe? Os batendo ali é maior, lá embaixo. Tem um local aqui, tem esse capinho ali, dá pra passar, não dá pra ir pra cá, os baixos. É. Olha aí, ó, vamos dar um zoom aqui pra ver, ó. Olha o poço lá embaixo. Marzinho, meu amigo, aqui é alto, viu? Sim. Lembrando aqui, meu povo, que o nosso amigo Antônio Rufino entregou a cama e passou pra mim aqui os trabalhos. Ó. Diz que não dava pra vir aqui, não, hein? Mostrando lá também naquele outro local ali, ó. Ó, meu povo, aqui na cor da serra a gente tem o pé de... A gente chama aqui de azeitona, mas é... É jamelão, né? E olha a serra lá do outro lado. Lá ali é o corredor do verde, não é que vocês estão vendo? Corredor do verde ali, aquele outro lado, lá. Tem uns locais muito bonitos também ali do outro lado, viu? Ó, meus amigos, o vídeo vai ficando por aqui. Peço a vocês que gostaram, deixa um like. Se não for inscrito no canal, se inscreva. E uma passadinha nos canais parceiros. Manoel FN, Lívio Freitas, Plantando Vida, Agil Modo Triunfo e Sertão Mamoeiro. Vou deixar o link aí na descrição. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.